Os advogados da comissão de prerrogativas da OAB foram impedidos de entrar na penitenciária Irmão Guido em Teresina para saber se presos estão sendo torturados. Eles queriam confirmar a denúncia realizada por um preso. O preso foi identificado como Walter e tem 26 anos. A advogada dele foi impedida de ter acesso ao rapaz e receber informações de que o detento estaria sofrendo torturas. Por causa disso, a advogada, que é da comissão de direitos humanos da OAB, solicitou de imediato a direção do presídio para realizar exame de corpo de delito no preso, para comprovar as agressões. Ela solicitou ainda que ele permanecesse na central de flagrantes. O preso seria um dos 17 que tentou fugir da unidade prisional no início da semana. Entramos em contato com o gabinete do secretário de justiça e depois de muita conversa conseguimos que o subsecretário de justiça, doutor Carlos Adilson, viesse até aqui e aí a partir de um diálogo, de uma conversa, foi liberado o acesso da advogada ao seu preso. Nós conseguimos isso ainda na noite de ontem. E o pasme, ao termos acesso ao preso, nós podemos constatar que realmente houve as agressões das denúncias que estavam, que várias pessoas que estavam aqui, mães de familiares, tudo, denunciaram. O caso deve ser encaminhado ao juiz de execuções penais. A partir de agora, a OAB Piauí, a comissão das prerrogativas a qual pertence, não medirá esforço para que sejam sanadas todas as irregularidades que se encontram nesse momento aqui nesta unidade prisional. Até porque não dá para que a sociedade piauiense entenda como é que existe uma fuga de preso e quem vai ser punido imediatamente são os advogados, os delegados do Piauí. Porque o delegado EMI, que esteve aqui junto conosco com a comissão de prerrogativas, foi impedido também de adentrar essa unidade prisional. Nós ficamos pensando o que está acontecendo dentro dessa unidade agora. Porque os pavilhões lotados, queixas de tortura, inclusive um dos presos que foi torturado, encontra-se na central de flagrante e lá é visível o que ocorreu com esse preso. O sindicato dos agentes penitenciários rebate e disse que houve reação dos profissionais para evitar uma fuga e denunciou ainda que o problema da penitenciária Irmão Guido é estrutural. Agora está difícil trabalhar na Irmão Guido. Quando o preso foge, dizem que o agente se envolveu com corrupção, facilitou a fuga. Quando contém, aí dizem que houve tortura. Então tem que ser apurado, qualquer fato que tiver acontecido, foi chamado o reforço da polícia militar, que ajudou a impedir que a fuga acontecesse. E em caso de tentativa de fuga, de rebelião ou de motim, o uso da força é permitido. Se houve uso da força que é permitido, por exemplo, as denúncias que tiverem vão ser feitas apurações para constatar se esse uso foi excessivo ou não. Se era necessário haver ou não. Não cabe a nós agora fazer juízo se houve tortura ou se não houve tortura. O que houve de fato foi uma tentativa de fuga que foi contida e que não é a primeira e que vão tentar continuar tentando fugir, dada a fragilidade da estrutura, dada a falta de agentes penitenciários. Aqui é 440 presos, 5, 6 agentes penitenciários no plantão, não tem policial militar suficiente. Os presos conhecem a unidade, sabem da fragilidade da estrutura. A unidade prisional tem capacidade para receber 320 presos, mas hoje tem 440 homens. São 7 agentes por plantão, onde o ideal seria 15. A categoria ameaça entrar em greve. A categoria, por unanimidade, decidiu por um indicativo de greve caso o Estado do Piauí não cumpra com as nossas pautas de reivindicações. Pautas essas, é bom que se diga, a maioria delas pendentes já há mais de ano. Por exemplo, concurso público, que até agora o Estado do Piauí não avançou no projeto do concurso público. Temos a questão da aposentadoria especial, temos também um reajuste de 13% previsto em lei desde 2013, que até agora não há sinalização por parte do governo do Estado de implantação dos contratos que têm servidores.